Olá lindezas, vou mostrar para vocês como é que foi o desfile que teve aqui hoje em Eupoldina, gente. Então, como eu estava falando com vocês, a cidade hoje está movimentada. Teve o desfile de 20 anos do Dalsy e eu vou mostrar para vocês aí, assistam aí, tá? Espero que vocês gostem. As musas hoje fizeram parte da Zumba. Foi em peso, foi aberto muito legal, tá? Em comemoração aos 20 anos de profissão do Dalsy. É uma figura ilustre aqui na cidade, então assistam aí, espero que vocês gostem, tá? Um beijão lindezas! Minha lindezas, estou pronta aqui que a gente vai para uma caminhada hoje, né? As minhas da Zumba também vai estar tudo lá. Vamos ver o que é que vai dar. Marcado para 9h30, mas eu vou chegar lá 9h50, por aí 10 horas. Porque, gente, olha como está lindo o dia, porque eu detesto ficar esperando, né? Esses negócios sempre demoram, né? O esquadrão de musa que fez, gente. É muita musa! É muita gente! Oh, homenageado! E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.